Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei! Eu sou Tiago Bruno, missionário e jornalista católico aqui para o canal Católicos de Verdade. Ator de Transformers se converte ao catolicismo depois de interpretar São Padre Pio no cinema. Essa é a imagem do ator. Chia Labeouf, eu acho que é assim que se pronuncia, não sei. Ator que fez Transformers se converte ao catolicismo depois de interpretar o filme Padre Pio. Em uma entrevista, num podcast com o Bispo Barrom, ele conta como chegou até pensar em tirar sua vida, mas sentiu que Deus o enganou usando seu ego. Também a importância da convivência com os capuchinhos e sua experiência com Rosário e Eucaristia, leitura das confissões de Santo Agostinho e o estudo da missa tradicional em latim e a paz que encontrou depois de se reconciliar com sua mãe. Que bênção! Quando as pessoas, elas conhecem verdadeiramente o que é o catolicismo, é impossível não se converter. O ator, conhecido por estrelar os filmes Transformers, Indiana Jones e A Caveira de Cristal, e o Robot e outros mais ousados anunciou que se converteu ao catolicismo enquanto trabalhava no seu próximo filme Padre Pio. Agora sei que Deus estava usando o meu ego para me atrair para ele, longe dos desejos mundanos. Tudo estava acontecendo ao mesmo tempo, confessou em entrevista realizada a um bispo nos Estados Unidos, Dom Robert Barrom, em um programa de podcast. No início do projeto, disse que estava no mais sombrio de sua vida, no ponto mais sombrio de sua vida, após uma série de escândalos públicos. Ele foi atraído pela espiritualidade e se juntou a vários grupos religiosos para encontrar significado, lutando contra os pensamentos de tirar sua própria vida. Ele disse que tinha até uma arma em cima da mesa. Eu ia sair daqui, lembrou em entrevista de quase 90 minutos. Eu não queria estar vivo quando tudo isso aconteceu. Eu experimentei uma vergonha como nunca havia havido experimentado antes. O tipo de vergonha que faz você esquecer como respirar. Você não sabe para onde ir, você não pode sair e comer um taco. Mas eu também tinha um desejo profundo de aguentar. O ator descreveu ter encontrado fé durante a sua investigação de surpresa, dizendo que sua mentalidade ao entrar no filme estava focada em sua carreira e não em Deus. A reaproximação aconteceu. Ele estava lá, não tinha para onde ir. Era a última parada do trem. Não havia mais para onde ir, em todos os sentidos. Ele continuou, agora sei que Deus estava usando o meu ego para me atrair para ele. Estava me afastando dos desejos mundanos, tudo estava acontecendo simultaneamente. Mas não haveria nenhum empurrão para eu entrar no meu carro, dirigir para o mosteiro, se eu não pensasse. Ah, vou salvar minha carreira. No entanto, enquanto pesquisava sobre o papel, Labouf disse que sentiu enganado por Deus. Eu achei que aconteceu uma mudança. Era como você se brinca com uma concha. Foi como alguém se tivesse me enganado, me pareceu, disse o ator. Não de uma forma ruim, no sentido de que ele não podia ver. Estava tão perto que eu não conseguia ver. Eu vejo de forma diferente, agora que o tempo passou. Ele descreveu falar sobre seus sentimentos e aprender sobre a compreensão cristã do pecado, do perdão, como chave para sair de um período sombrio da sua vida. Vou colocar uma foto dele nas filmagens também aqui. A estrela de Hollywood também disse que aprender sobre o perdão e arrependimento foi fundamental para sair da depressão e conhecer a misericórdia de Deus. Muitas vezes Deus, meus irmãos, é a única chave para conseguirmos sair desses problemas de feridas na alma, como a depressão. Vi que havia outras pessoas que pecaram além do que eu podia imaginar e que se encontraram com Cristo. Isso me fez sentir como se tivesse esperança. É, Santo Agostinho mesmo é uma prova disso. Lendo confissões, provavelmente ele entendeu muita coisa. Na entrevista, também revelou sua experiência com Rosário e Eucaristia, lendo as confissões de Santo Agostinho, seu gosto pela missa tradicional em latim e a paz que encontrou depois de se reconciliar com sua mãe. A estadia com os franciscanos foi um grande impulso. Ele não sabia que era oração e silêncio. Um dos irmãos lhe disse, vai àquela capela com o Santíssimo Sacramento e fique quieto. Assim ele descobriu que a oração é um processo de quatro partes. O silêncio leva você a pensamentos de amor, pensamentos de amor levam você a atos de amor e atos de amor levam você a paz. Isso me chocou profundamente. Acrescentou que estava aprendendo a rezar o Rosário, acrescenta, abre uma pausa na minha cabeça. Isso torna a frase um pouco tátil. É uma ótima frase. Me tira do cognitivo para o físico. Isso abre um parêntese no meu monólogo interior contínuo. E o torna presente. Está aqui. Você o tem na mão. A missa tradicional me afetou profundamente porque eu não estava sendo feito para me vender algo, mas como algo que me estava me apresentando algo muito especial. Isso ativou algo em mim como se eu tivesse encontrado algo. Existem línguas para as quais você não precisa saber as palavras. E foi isso que senti quando vi as missas de Padre Pio. Eu vivenciei profundamente o que estava acontecendo lá. E isso é mais poderoso do que conhecer cada uma das palavras, porque te tira do intelectual e te introduz no sentimento e na beleza. A missa tradicional introduz-me na esfera do sentimento do sagrado a que te ligas, precisamente porque não sei o que significam as palavras. Pensando no batismo, descobriu que seu tio já o havia batizado, embora não se lembrasse. O filme está programado para estrear no Festival Internacional de Cinema de Veneza em 2022, que acontece de 31 de agosto a 10 de setembro. Bendito seja Deus por esse testemunho. É impossível, mas volto a ser, não é nem uma redundância, mas é impossível a pessoa não estudar o catolicismo, estudar sobre a vida de São Padre Pio e ser a mesma pessoa. É impossível. São Padre Pio foi um santo fantástico dos nossos dias, mas um santo do silêncio, um santo da oração, um santo da obediência a Deus e um santo que nos dá um grande testemunho para a nossa vida. E quem assiste uma missa de sempre entende muito mais o significado do catolicismo, porque ela é a missa de sempre. Eu não estou aqui falando, vamos abrir um parênteses também, que a missa nova não é válida. Ela é válida, sim, mas que a missa tridentina é muito mais bela e te leva muito mais à contemplação do que a missa nova, isso também é uma verdade. Então, que esse testemunho de conversão desse ator possa também impactar a nossa vida a estudar a Santa Igreja, a estudar as coisas de Deus. Salve, Maria Imaculada, viva Cristo Rei. Um beijo grande dentro do seu coração. Um beijo grande dentro do seu coração. Legenda Adriana Zanotto